Seu Januário está gripado desde a última sexta-feira. Ele achava que ia melhorar, mas como isso não aconteceu, foi buscar ajuda. Primeiro o atendimento fizeram, né? Ia guardar o atendimento médico agora. O senhor exposto aqui, não te preocupa? Preocupo porque já tem mais de três horas que a gente está aqui, não sabe o que acontece. Enice está acompanhando a filha com suspeita de dengue. Por medo, ela comprou a máscara indicada para essa situação. A N95 e pagou R$ 3,00 por ela. Precaução, porque está perigoso demais. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né? O período de vacinação está previsto para começar para alguns grupos dia 23 de abril e vai até 1º de junho. Tainara é mãe de Helena, de 10 meses. A menina está gripada. Elas passaram por vários cais até encontrar um pediatra. Com máscaras reforçadas, a mãe diz que tem medo da situação. Eu não sei o que ela tem. Aí eu venho para cá esperar, não sei o que as outras pessoas têm. Aí ela está exposta. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, se novos casos de H1N1 e H3N2 continuarem surgindo, Goiás pode sofrer uma epidemia nas próximas semanas. O alerta foi devido ao aumento de 16% dos casos de síndrome respiratórias agudas graves. Ainda segundo a Secretaria, Goiás registra 274 casos. Destes, 50 caracterizam influência, responsável pelo vírus H1N1 e H3N2. Até agora, 33 pessoas morreram pela síndrome. Tchau. Tchau. Tchau.